Luguelmo Ferreiro Disse A cultura ajuda Um povo a lutar Com as palavras Em vez De o fazer Com as armas Em vez De o fazer Com as armas Em vez A cultura Ajuda Um povo A lutar Com as palavras Em vez De o fazer Com as armas Com as armas Amém.